E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez você a estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 8 horas e também 20 horas tem vídeo novo aqui no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente e fazer novos vídeos aí para vocês Certo? Para quem não me conhece o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui Começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí Certo pessoal? E hoje graças a Deus pessoal iniciamos mais uma semana Que Deus abençoe grandemente a nossa semana Que seja uma semana repleta de realizações Que o Senhor venha se fazer presente na sua vida assim como na minha também Que Ele nos fortaleça em todas as nossas fraquezas Nos fortaleça cada dia mais na fé E nos fortaleça em todas as nossas provações Pois constantemente estamos provados aí Que Ele nos livre de todas as armadilhas do inimigo Que cada dia mais a gente possa estar andando sobre a presença do Senhor Certo? Amém? Glórias a Deus? Aleluia? E hoje pessoal vamos estar abrindo a semana novamente Com mais uma passagem bíblica E ela está escrita lá no livro de Salmos No capítulo 31 No versículo 1 Veja o que está escrito lá Em ti Senhor Confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Amém? Glórias a Deus? Aleluia? Então que o Senhor nos abençoe E nos dê sabedoria de serimento Para que a gente não fique confundido Pelas armadilhas do inimigo Onde quer que a gente esteja Onde quer que a gente vá Que ele sempre esteja conosco Nos dando o caminho Nos dando a direção E nos livrando de toda a maldade aí Certo? Deus abençoe a todos Tenham todos uma boa noite aí Pessoal Estamos hoje aí Com Um motor O menor motor Da Monte Gomer Será que é isso mesmo? O menor motor da Monte Gomer Será que é isso mesmo Que está aí diante de vocês? Será que é o motor Monte Gomer? Será que é o menor motor Da Monte Gomer? Para quem não sabe pessoal No canal Oficina GTI Tem diversos vídeos Que a gente mostra aí Sobre manutenção De motores Monte Gomer 3.5 HP 8 HP 10 HP 12 HP E esse motor aí pessoal Será que esse motor aí É menor que 3.5 HP? O que vocês acham aí? Deixe o seu comentário Vou aproximar para vocês Verem o estado Que ele está Agora Atualmente E depois eu mostro ele Mais lá para frente Para vocês Mas fique ligado No canal aí Que vai ter alguns vídeos dele E também tem bastante vídeo Desses motores aí no canal Se você precisar Fazer carburação Precisar adaptar um carburador Ou fazer uma ignição Esse motor ele é com Condensador e platinado E o lugar certo É Oficina GTI Pois a gente mostra O passo a passo Detalhado De cada serviço aí Vou aproximar agora Para vocês Ficar ligado aí No motor Antigo Segura aí Então pessoal Estamos aí Com o motor Quatro tempo Antigo Você que acompanha O canal Oficina GTI Já viu diversos motores Desse modelo aí No canal Certo Porém pessoal Cada motor Ele é diferente Um do outro Cada motor Ele tem uma cilindrada Específica Certo Por que Por causa das dimensões De pistão De curso Isso faz com que ele seja Maior ou menor Certo O fato é que Esse motor Ele está aí E ele chegou Assim para nós Preste bem atenção Que eu vou fazer Um 360 No motor Aí está pessoal Ou aí está Um dos melhores Filtros De ar Tem outros vídeos No canal Que a gente mostra Esse filtro aí Certo Observe a bitola Do eixo pessoal Observe A característica Desse motor Ele não é um motor Igual Aos outros Observe Esse motor Atentamente Será que ele realmente É um monte Será que ele é um 3.5 HP Será que ele não é Deixe o seu comentário Para vocês Ajudar o canal E também Interagir junto Conosco Certo Esse motor Está todo Original Originalzinho Pessoal Todo original Pessoal Única coisa Que não tem mais É a polia Certo E A parte de Vela dele Não é Mais a original Certo Porém Porém O restante Tudo É original Esse sistema Aqui também Ele não é Desse modelo Digamos assim Ele é Diferente Mas aí está Um motor Bem bruto Esse motor Ainda ele é Enrolado A cordinha Aqui E puxa Ele Certo Para ligar Aqui dentro Vai ter Um platinado Um condensador E uma bobina Ou duas Bobinas Até Para Fazer ele Funcionar Certo Observe aí O tamanho Desse motor Certo Agora vamos Voltar lá Atrás Então Pessoal O que que Acontece Você que Acompanha O canal Direto Aí Oficina GTI Vai ver Que esse motor Ele é Bem diferente De todos Os outros Que eu já Mostrei Para vocês Eu acredito Que desse modelo Eu ainda Não tenha Mostrado Aí No canal Porém Eu já fiz Outras manutenções Nesse modelo De motor Porém Está nas outras Redes sociais Nossa Aí Tem rede social Nossa Que eu tenho Quase Cinco mil Publicação Aí Certo Basta vocês Procurar Oficina GTI Daqui Daqui Para frente Pessoal O que que a gente Vai fazer A gente Vai começar A avaliar Esse motor Para Ver se Há possibilidade De colocar Ele para Funcionar Nem Nem todos Nem todos Tem como Colocar Para funcionar Certo Devido A dificuldade Que é Para achar Certas Peças Certas Peças Tem que ser Feitas Para ele Para poder Funcionar E ficar Bom Porém A gente Mostra Aí No canal Vários Vídeos De como Fazer Todos os Acertos Desses motores Pois Basicamente Esse motor Ele é Igual Aos outros Que eu já Mostrei Aí No canal Para vocês Ou quase Que igual 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 Não é Se vocês Voltar Nos outros Vídeos Vocês vão Achar Aí Certo Então fique Ligado Que vai ter Mais vídeo Do motor Antigo E deixe Seu comentário Aí Também Que motor É esse É Monte Gomer É 3.5 É 8 É Menor É Maior O que Vocês Acham Deixe O comentário Aí Embaixo Assim Que tiver Bastante Comentário A gente Começa Responder Em Vídeos Também Sobre Esse Motor Lembrando Que quem Responde Todo Comentário De vocês Escrito Ou por Vídeo Sou Eu Mesmo Certo Então Bom Início De Semana Que Deus Abençoe A todos Grandemente Tenham Todos Uma Boa Noite Fiquem Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo E Fui Vídeo